Essa lixinha aqui, gente, foi a melhor aquisição minha na Shein, sério, eu não sei por que que eu não comprei logo, isso aqui é uma maravilha pra lixar a unha do bebê, né amor? Vem assim, são seis lixas, mas no meu caso só veio três e eu não pedi a Shein pra trocar, tô com preguiça de fazer isso, nem vou fazer porque só de eu pensar em levar num correio, enfim. É, mas enfim, vem seis, é assim o aparelhinho, aí você abre aqui, ó, a pilha é daquelas fininhas, muito bom esse aqui, gente, meu Deus, por que que eu não comprei esse aqui logo? Eu vi as mães falando, mas eu não, né, como eu tinha comprado o kit de higiene que vinha a tesourinha e o alicate e a lixinha, eu tava usando a lixinha, mas a lixinha daquelas pequenininhas é uma porcaria. Isso aqui não, isso aqui é muito bom, isso aqui lixa de verdade, não machuca e ó, é muito bonitinho. E aí vem assim, né, na caixinha, cada cor corresponde a uma idade, né, como vocês estão vendo aqui, ó, a rosa é de 0 a 6 meses, a roxa é de 6 a 12 meses, a verde é de 12 meses, no meu caso só veio essas, né, paciência. Mas a amarela, a rosa, claro, e a branca são pra adultos, aqui tá dizendo adultos, então a lima deve ser mais potente, né. Já essas aqui que é pra criança, essa rosinha aqui, que é de 0 a 6 meses, eu uso em Laura e vou falar pra vocês, viu, foi a melhor aquisição, porque ó, tá vendo? Quando encosta na pele, para, então não machuca. E ó, lixa de verdade e não machuca. Então eu passei a lixar a unha dela usando isso aqui e foi a melhor coisa que eu fiz, viu, porque não machuca, você pode lixar com a criança acordada. Não, não bota minha mão na boca não, menina, ela tá na fase oral, tudo ela quer pôr na boca. Tem que comprar um mordedor. Mordedor não, né, Laura, que você não tem dentinho. Mas é só pra babar, né, mãe? E aí é assim, muito prático, não dói, não machuca. O melhor de tudo, lixa de verdade, porque a gente sabe que esse aqui é uns filhotes de gato. As unhas crescem, né, numa velocidade e quando crescem, elas passam na cara, arranham, machucam. Então isso aqui me salvou muito, porque toda semana eu lixo a unha dela. E a lixa tradicional, aquela lixinha que veio no kit dela, não servia pra nada, gente, né. E eu ainda tinha que lixar com ela dormindo pra não mexer. E agora com essa aqui não, com ela acordada. Tá vendo? Não machuca, quando encosta na pele, para. Perfeito, né, amor? Muito bom. Quer lixar do pé também? Não, essa aqui só cresce a da mão, parece que tem adubo. Parece que tem adubo, né, Laura? E aí eu lixo bem certinho pra evitar machucar, né, gente? E machucar, encravar, essas coisinhas. Isso aqui é muito bom, sério, de verdade, eu recomendo. Se você tá montando enxovalo aí e não comprou, compre, viu? Custa baratinho, vou deixar o preço e o ID aqui, ó. Vale muito a pena. Super compensou. Pena que não veio completo, né? Paciência, mas o seu vai vir completo e você vai ter as lixas de adubo também. E aí vem assim na caixinha, vem as instruções, blá, blá, blá. E é isso. Me conta aí se você já conhecia essa lixinha, que já usou. Eu vejo muita gente falar dela aqui no TikTok, mas eu nunca tinha usado. Comprei e me arrependo de não ter comprado antes, quando ela era bebezinha. Porque ela vivia se arranhando. Mesmo eu lixando não era suficiente, não lixava direito. Já essa aqui não. Essa aqui lixa direito. Você virou, foi? Hum, olha só. Não. Beijinho, me segue pra mais. Fala beijinho. Fala. Beijinho. Tá suando, que calor é esse, mãe?